O Caleidoscopio está de volta hoje com o tema comida de rua. Estamos falando também sobre a chegada dos food trucks em algumas cidades do Brasil e o conceito gourmet que eles carregam com as cozinhas itinerantes sobre rodas. Nova Lima teve no mês passado um festival de food truck com aproximadamente 20 carros adaptados para preparar comidas e bebidas. A tendência também está chegando em Betim durante todo o mês de março com o Betim Food Truck. Todos os sábados a partir das 11 da manhã no estacionamento do Monte Carmo Shopping. E você que está aí em casa curtindo o bate-papo do estúdio aqui sobre comida de rua, participe com a gente. Dê a sua opinião pelo Twitter, Facebook ou telefone. Eu estou esperando, hein? Bom, gente, retomando um pouquinho essa questão principalmente do negócio, falando em termos da ponta do lápis, se a gente for pensar, quanto custa mais ou menos um investimento, fazer um investimento desses, por exemplo, de food truck, num restaurante, a ideia de montar um restaurante e o custo disso para a construção de um food truck ou comida de rua, quanto que isso representa, assim, diretamente? Ah, um restaurante fica inviável, na verdade, né? Na minha pesquisa de mercado, quando eu fui tentar colocar um restaurante, só um orçamento de um arquiteto, por exemplo, era 100 mil reais. E ficava totalmente inviável. O preço de uma unidade... Mas aí teria o aluguel para se pensar, né? Aluguel, custo fixo e várias outras coisas. O preço da unidade vai depender do tipo de cozinha que você for colocar, porque o negócio nada mais, nada menos que uma cozinha em cima é um restaurante móvel, né? Então ali você tem pia, você tem fogão, você tem chapa, você tem fritadeira, vai depender, mas hoje acredito que em média, fica difícil de falar que vai depender da plataforma que vai usar, qual é o tipo de carro. Mas acredito que 50 mil reais a pessoa já pode conseguir colocar. É mais ou menos isso também para comida de rua? De comida de rua fica menos, né? Fica em torno de uns 20 mil reais. Só que o meu já é um carro e esse carro ele está em torno de uns 45 mil, 50 mil reais. Porque tem que entender que você depende do espaço físico. Quando surgiu os carros, aquelas tal, né, e esse cachorro-quente a um real, eu comecei a querer entender como é que a pessoa poderia vender o cachorro-quente a um real. E as pessoas, e o meu cachorro-quente sempre foi um preço mais caro. Porque, pelo seguinte, quando eu iniciei, eu colocava o meu salário, eu tinha o meu salário, eu pagava aluguel para a minha casa, eu pagava o gasto, porque isso está embutido no custo. Então, quando essas tal, né, começaram a dar problema, problema mecânico e tudo, eles saíram do mercado. Mas aí, inicialmente, por exemplo, quando vocês começam, né, são microempreendedores, que aí tem mais ou menos um faturamento anual de até 60 mil reais. O que, quais são os grandes, Josias, assim, para você que está pesquisando também nessa área, quais são os grandes empecilhos hoje, assim, pensar? É a liberação da prefeitura? Como é que funciona? Hoje, hoje nós temos aí a legislação, que ela está também no conceito evolutivo, né, hoje já tem protocolado na Câmara Municipal de Belo Horizonte, uma legislação que prevê aí plataformas, né, estruturas, que têm a capacidade de carga acima de uma tonelada, que é muito interessante, é um mercado novo que está se abrindo aqui, está havendo uma movimentação muito grande, o interesse é muito grande, né, Então, hoje, uma das pedras aí no caminho dos investidores é a legislação. A legislação, ela também vai ter que sofrer aí esse processo evolutivo, não somente em Belo Horizonte, mas com o resto do mundo. Inclusive, tem uma associação também já sendo aí, tá? Está no processo, né, que é a Associação Nacional dos Food Trucks. Isso, isso. Inicialmente, agora, né, Luciano, Débora, eu e uma turma aí grande, aí que está desde o início, desde a apresentação inicial na Câmara Municipal de Belo Horizonte, né, fizemos a Constituição, né, recentemente, tem umas duas, três semanas, aí com o apoio aí de uma grande galera, a Associação Municipal de Belo Horizonte, né, ou seja, primeiramente é o primeiro passo a ser dado. Agora, nós já estamos aí, juntamente com São Paulo, Salvador, Luciano também está nesse grupo, Rio de Janeiro, Espírito Santo está entrando, Curitiba, Distrito Federal, um pessoal grande aí também já iniciando a constituição dessa nova Associação Nacional para dar força. Ou seja, é um fenômeno, né? É um fenômeno. E aí, Daniel, eu te pergunto, assim, nesse sentido de o que você acha desse fenômeno, por ser sobre rodas, de ter um ponto específico, você acha que ele tem que rodar? Eu acho que os dois, eu acho os dois legais. Lá em São Paulo eu conheci o Rolando Massim, que é muito conhecido, e ele tem um ponto fixo, né? E ele faz as próprias massas, são deliciosas e com um preço justo. Daniel, recentemente ele até perdeu esse ponto fixo. Perdeu. Perdeu a Prefeitura de São Paulo, retirou ele de um ponto fixo, ele ia fazer oito anos ali em Perdizes. Em Perdizes, exato. Eu acho que você falou Perdizes na Sumaré. Eu acho que é Sumaré. Agora, o ponto fixo, ele é muito favorável, principalmente para quem está ali no Comida de Rua, diretamente, para o Food Truck, que avaliação que vocês fazem, assim, é interessante também criar essa história do ponto, por exemplo, o Doguin está lá há 23 anos no mesmo ponto, né? O que vocês acham, assim, você que está nesse negócio? Para mim, eu não concordo, porque eu penso o seguinte, e o meu negócio é para isso, eu quero cozinhar todo dia num local diferente para pessoas diferentes, eu quero democratizar, eu quero que as pessoas, Betim, nós vamos estar em Betim. Assim, estou louco, porque aquela população de lá, eles ainda não experimentaram. Então, eu quero estar em Betim, quero estar em Venda Nova, não só Zona Sul. Então, a ideia é que todos tenham acesso a esse tipo de negócio. E está muito ligado com as redes sociais, os Food Trucks, né? Porque a pessoa chega, coloca no Twitter ou no Facebook ou no Instagram, ó, hoje a gente vai estar em tal lugar. E é legal poder rodar, porque às vezes a pessoa mora no Funcionários, não vem aqui no coração eucarístico. Então, lá ele pode experimentar o dia que o carrinho está lá, né? A gente dá oportunidade para a comunidade experimentar diversos tipos de comida. Você vai ter sempre ali um ponto de venda com surpresas toda semana, como eles estão fazendo agora no Castelo, no Gutierrez, né? Agora, esse ponto de venda, por exemplo, é permitido ter mesinha? Ou a proposta é, o pessoal tem que comer em pé? O que é que isso esbarra diretamente? A infraestrutura é um pouco complicada. Ontem, um cliente me perguntou assim, ontem tinha em média mil pessoas no bairro Castelo e nove carros lá. O cliente, quando a gente quer ir no banheiro aqui, como é que a gente vai fazer? Bom, a gente não pode colocar banheiro químico. Tem uma quadra de futebol aqui que o pessoal usa o banheiro lá, então é assim. Não é aconselhável, mas não é politicamente correto, né? A organização dessa estrutura também é preocupação aí da associação que está nascendo. A gente também vai ter que gerar uma estrutura. Porque é tudo muito novo também, né? Exatamente. E o interessante é que isso vai gerar empregos, né? Numa situação hoje que o país, né? Que o mundo está passando, uma situação de crise econômica, a gente não pode negar. Então, o microempreendedor vai ter oportunidade de investimento. O nosso amigo Luciano aí falou de investimentos de 50, 60 mil, que é daí você começa aí no food truck, realmente com esse valor. Hoje me perguntaram sobre comercialização em bicicletas. O que está acontecendo em São Paulo? O boom agora é bicicleta. Mas aí sai um pouco também do food truck ou no Brasil pode a adaptação também? Pode a adaptação e está surgindo esse novo mercado. O interessante é que aí a pessoa com o menor poder de investimento, ela pode suprir isso para a família dela. Ela pode suprir, né? Ela pode gerar receita para contribuir nas despesas do lar, né? Criar uma empresa. Agora, a respeito daquela pergunta, assim, da mesa, em Belo Horizonte, pode? É permitido ter mesa ou tem que comer? Não. É proibido. É proibido. Inclusive, você é multado, não pode colocar, né? E aí as pessoas, os próprios clientes, eles perguntam, mas por que essa atitude? Então, assim, o que a gente responde é que realmente é uma lei que precisa ser revista. Muito tempo, numa época em que só existia o cachorro quente, a água de coco, a pipoca, e as pessoas realmente estão buscando, inclusive, um pouco mais de conforto, né? Nesses lugares. Recentemente, eu estava acompanhando uma operação do Luciano Nery, na praça ali na Silva Lobo, é uma praça que não tem estrutura para receber, para a pessoa sentar e comer numa mesa, como uma praça eu acho que deveria ter. Daqui a pouco vão inventar o stand-up para comida de rua, né? É uma boa, quem sabe, um mercado. Deixa eu saber do chocolate aqui. Chocolate, o que você mais come aí na rua, nessas noites, depois de show? O que você gosta? Hamburger, cheeseburger, com burger, nós estamos dentro. Aqui, é possível a gente pensar nesse conceito, né? De aliando a dificuldade, às vezes, e buscando também outras alternativas mais saudáveis, no food truck ou na comida da rua, porque, querendo ou não, sempre tem essa discussão também, né? Do que eu não estou comendo tão bem, porque, possivelmente, você deve pensar nisso, né? Poxa, esse horário, eu vou comer um sandubão. É. Infelizmente, tem a restrição em função do horário, mas costuma-se achar, assim, sanduíche natural, tem várias opções. Já temos isso também, food trucks? Temos, né? Eu trabalho com esse apoio, que é o slow food, né? Que não necessariamente é uma comida mais devagar, mas é devagar no processo de preparação. Exatamente, isso. E eu tenho um cardápio, esse cardápio, toda semana, eu tenho uma opção diferente para quem não pode comer leite e quem não pode comer carne. Que também é uma outra tendência, né? Beleza, então. Vamos de música? Vamos sim. Vamos lá, o que você vai tocar agora? Agora eu vou tocar Tia May, essa é uma canção do Ferrugem e do Leandro Luna. Beleza, vamos lá, então. Bora animar. Te amei, pena que foi tudo em vão Eu que só me dediquei Respeitando essa paixão Como esquecer você Perguntei pro coração Como é que eu posso conviver Essa fria solito Que invadi Insiste em ficar Já não aguento mais Você não pensa em mudar Já pensei Já pensei Não quero mais pensar Que um dia você vai voltar Pra lembrança de nós dois Deixa pra lá Deixa pra lá Não vou chorar Já pensei Não quero mais pensar Que um dia você vai voltar As lembrança de nós dois Deixa pra lá Não vou chorar Tia May, essa é uma canção Eu que só me dediquei Você não pensa em mudar Você não pensa em mudar Já pensei Não quero mais pensar E um dia você vai voltar E um dia você vai voltar As lembranças de nós dois Deixa pra lá Tia May, essa é uma canção Tia May, essa é uma canção Tia May, essa é uma canção Tia May, essa é uma canção